Estamos de volta aqui, dia de Santa Casa de São José dos Campos, aqui no Falando Nisso, com dicas de saúde. Doutor Fabiano Moura, ortopedista, aqui conosco falando sobre artrose, o que é a tal da artrose, como é que a gente previne esse tipo de problema. Daqui a pouquinho a gente vai bater um papo aqui muito legal com o primeiro secretário da mesa, provedora da Santa Casa, o seu Benjamin, que vai falar sobre especialidades e emergência para você. Fica aí, né, Luquinha? Mas antes vamos atender uma pessoa? Vamos, a Vicentina quer conversar com a gente. Oi, Vicentina, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, obrigado pela participação. Pode fazer pergunta, amiga, vamos lá. Eu queria conversar para perguntar para o doutor, porque eu tenho um problema na minha perna esquerda, do joelho para baixo. Meu joelho está todo inchado e dói o joelho, dói a junta do pé esquerdo também. E eu vou no pronto-socorro dia sim e dia não, tomar soro com aquele monte de remédio pesado, assim, lá no pronto-socorro, sabe? Já tomei até com morfina para melhorar a dor. E é um dia assim, melhora, só vem embora, no outro dia dói de novo. Agora, você passou em algum especialista? Ele falou alguma coisa, linda? Hã? Algum especialista já deu algum diagnóstico para você? Não, só falou para mim que eu tenho que passar no ortopedista. Ok. Então, é assim, o doutor Fabiano vai dar uma orientação, porque o médico, para afirmar se é um tipo de problema, ele precisa examinar, mas pelo que ela está passando, doutor? Isso. O ideal é que a senhora realmente procure a ajuda de um especialista, porque ele vai conseguir fazer um diagnóstico mais rápido, um diagnóstico mais preciso e vai tratar isso aí direitinho. Mas assim, pelo quadro que a senhora está falando, pela história clínica da senhora, a gente pode pensar aí alguns fatores, como a senhora tem que fazer uma dosagem do ácido úrico, para ver se tem alguma doença gota, alguma doença reumatológica, tem que pedir os fatores marcadores do reumatismo e assim, fazer uma pesquisa, porque a senhora vê que a queixa da senhora não é uma queixa isolada no joelho, é uma queixa no joelho que desce para a perna, pega as articulações do pé, do tornozelo, então provavelmente se trata de uma doença sistêmica e não localizada. Então, tem que fazer uma pesquisa até maior, mais aprofundada para saber exatamente o que que é, mas pode ter sim um processo aí de artrite, que é um processo inflamatório no meio, tanto que a senhora diz que está inchado, doloroso e vermelho. E isso realmente tem que procurar ajuda do profissional e de preferência procurar ajuda do especialista para adiantar esse tratamento aí. Ok, então, cheio de gente perguntando aí o telefone do doutor, a gente está colocando os contatos da Santa Casa aqui de São José dos Campos, né Luquinha, a gente vai colocar no Face também, para você poder tirar todas as suas dúvidas com o corpo clínico da Santa Casa. Agora, antes de continuar o nosso bate-papo, a gente, eu estava falando desde o começo do programa, o primeiro secretário da mesa provedora da Santa Casa de São José dos Campos, seu Benjamin Augusto Baraquini Bueno, está aqui com a gente, obrigada, viu, seu Benjamin, que visita ilustre hoje aqui no Falando Nisso. Muito obrigado, a Santa Casa está sempre aqui. Muito legal. Por que que a gente trouxe o seu Benjamin hoje? Toda segunda-feira, a Santa Casa dá dicas de saúde, não é verdade? Agora o seu Benjamin está aqui para falar de uma parceria da Santa Casa com o SAMU e as especialidades da Santa Casa também, né? A gente já tem uma perguntinha aqui, como é que é feita essa parceria, como é que funciona o SAMU junto com a Santa Casa? É, o SAMU, na realidade, é um serviço de urgência que está sendo montado aqui em São José e das cidades circunvizinhas, né? É um serviço que recebe recursos federais e das prefeituras. Então, é para urgências, o U do SAMU é urgência. O paciente, quando é cometido de um desastre ou qualquer coisa, uma emergência, o ponto de referência sempre é o pronto-socorro da vila, chamado pronto-socorro municipal. Essa é a referência SUS em São José dos Campos, né? E aí ele é levado lá. Se ele é SUS e tem uma complicação, tem alguma coisa que a Santa Casa pode resolver e que lá na hora não pode resolver porque não tem espaço lá no hospital municipal, alguma coisa assim, o hospital municipal lá coloca ele num sistema que é chamado CROSS, que é um sistema do Estado, no qual o médico lá insere ele no sistema e diz o que ele tem, o que ele precisa fazer. E aí, então, nesse sistema é comunicado a Santa Casa, né? Como até pode ser comunicado o Hospital Regional de Itabatema. Mas como ele está aqui, o primeiro vai ser a Santa Casa, São José dos Campos. Aí o CROSS aceitando a inscrição dele, a Santa Casa recebe ele lá no CROSS, né? Agora, se tiver lugar na vila e que for tratar imediatamente lá, ele fica lá. Então, a decisão de onde o paciente, para onde o paciente é levado, então, é do próprio paciente. Se ele está em condição, ele fala assim, eu quero o CROSS. Agora, a gente falando, não, quando ele vai para lá, ele vai lá, o pronto-socorro da vila vai ver se ele tem condições de tratar o paciente e se tem espaço para ele tratar. Se ele tem condições, ele trata lá. Se ele não tem condições, ele, então, vai inserir ele no CROSS, que vai para a Santa Casa. A Santa Casa, tendo lugar, evidentemente, vai aceitá-lo naquela mesma hora ou no dia seguinte. É assim que funciona. Então, primeiro, ele vai para o hospital municipal. Sim. Se lá não tiver como atendê-lo naquela especialidade ou naquela emergência, aí, então, ele vai para a Santa Casa. Agora, o paciente que é de outros planos de saúde, por exemplo, de todos os planos de saúde que tem aí, ele, quando ele é resgatado num acidente, com alguma coisa, ele vai lá, porque o resgate sempre levará ele para o hospital municipal, ou seja, o pronto-socorro da vila. Lá no pronto-socorro da vila, ele diz, não, eu tenho plano de saúde, tenho plano A, B ou C, eu quero ser tratado na Santa Casa ou em outro hospital. Então, o SAMU entra em contato e é levado à Santa Casa daquele paciente. Então, por exemplo, os pacientes que sofrem, por exemplo, algum acidente que é caso ortopédico, o doutor, é o chefe da ortopedia, o doutor Fabiano, é levado para lá e ele vê imediatamente na informação e aceita o paciente. Então, é assim que funciona. Então, o que a Santa Casa fez? Ela aderiu ao SUS, ao SAMU, mostrando todas as especialidades que ela pode atender lá, todas as urgências que ela pode atender, independente de ser SUS ou independente de que é qualquer outro plano de saúde. Isso é para melhorar a rapidez do paciente. Agora, muitas vezes até o próprio médico do SAMU, depois disso tudo engrenado, ele pode destinar o paciente, dependendo da... ele já entra em contato com o Hospital Municipal, isso vai ser azeitado. É um problema entre o SAMU e o Hospital Municipal e o CROSS, no caso do SUS. Bom, vamos falar então rapidinho. O senhor estava falando das especialidades, né, doutor? Quais são as especialidades hoje que a Santa Casa atende junto com o SAMU? Quais são as especialidades da Santa Casa? É, veja, a Santa Casa atende a cardiologia, que ela foi recentemente credenciada da cardiologia e a ortopedia, né, que são os casos de urgência, né, um de acidente e o outro de algum mal súbito da cardiologia. Aqui na cidade, nós temos o Hospital Pio XII, que atende a cardiologia e agora a Santa Casa também. Então, a Santa Casa foi credenciada pelo Ministério e atende a cardiologia, ou seja, qualquer mal súbito que ele tem, ele vai, o SAMU atende, ou vai levá-lo para o pronto-socorro municipal, ou vai levá-lo para a Santa Casa. Entendi. Bom, o senhor Benjamin está aí hoje aqui falando um pouquinho só, por quê? Porque a partir de segunda-feira, toda segunda-feira, a gente vai ter um quadro especial aqui da Santa Casa de São José dos Campos, mostrando toda a estrutura da Santa Casa para atender cada vez você mais rápido e melhor. Então, o senhor Benjamin, hoje, só veio fazer a abertura disso, a gente agradece demais a sua participação aqui no Falando Nisso, viu? Estamos sempre aqui para esclarecer a população, para poder entender esse sistema que é para melhorar o atendimento. Exatamente. A proximidade com a Santa Casa de São José dos Campos e a população. Muito obrigada. Muito obrigada, viu, senhor Benjamin, obrigada. Um bom dia, passe bem, então. E muito obrigada pelo carinho também falando nisso, né, Luquinha? Com certeza, né? A gente fica até tranquilo de saber que perto da gente tem tanta estrutura, tanta coisa boa para sim cuidar da nossa saúde por completo, né? Só dou um toque para você que devido ao gigantesco incêndio que atinge aí o Porto de Santos, desde a última quinta-feira, autoridades decidiram restringir a descida de caminhões à Baixada Santista a partir de hoje. Dois tanques continuam em chamas, dois caminhões também autobombas da Petrobras com maior capacidade de pressão chegaram à cidade para ajudar a extinguir o incêndio. Sendo que dois tanques, então, continuam sim pegando fogo e é de assustar. Eu estava vendo, Solange, que a população que mora em volta está fugindo mesmo com medo, né? Bom, e uma jovem de apenas 19 anos infelizmente morreu num acidente de bug nas dunas do Ceará. E a gente já conta mais para vocês. Mas agora a gente vai para o intervalo vendo um beijo bem gostoso que foi mandado pelo WhatsApp. Oi, Sol, oi Lucas, eu sou a Débora de São José dos Campos e eu queria mandar um beijo para minha mãe, que faz aniversário hoje, e dizer que eu a amo muito. Beijo, mãe! Tchau, tchau!